Olá, boa noite. Está começando o governo agora. Ler de maneira fluente e compreender o conteúdo lido são desafios para quem está entrando no mundo das letras. O Ministério da Educação lançou hoje uma série de medidas para melhorar a alfabetização no país. A dificuldade na leitura ainda afeta muitas crianças no Brasil. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2016 já mostravam que mais da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental tinham desempenho insuficiente na hora de ler. Para enfrentar essa realidade, o Ministério da Educação lançou o programa Tempo de Aprender com um investimento de 220 milhões de reais. A formação dos gestores e professores que trabalham na alfabetização é uma das prioridades do programa que deve oferecer cursos online para profissionais de todo o país. Com o programa, os professores terão à disposição um sistema online com sugestões de recursos pedagógicos que poderão ser aplicados em sala de aula. Também está prevista a contratação de professores auxiliares. E o programa nacional do livro e do material didático para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental deve ser reformulado. A forma de avaliar a alfabetização das crianças também deve passar por mudanças. O Tempo de Aprender prevê a aplicação do Estudo Nacional de Influência, que vai avaliar competências como velocidade e precisão na leitura. Ação apoiada por esta professora, que há 28 anos se dedica à alfabetização de crianças. De um modo geral, os exames nacionais têm mostrado uma realidade muito crítica da educação no nosso país. Os alunos leem, mas não compreendem o que leem. De um modo geral, a população da escola básica tem o seu nível de leitura, sua compreensão leitora, aquém da série que está matriculada. Então, é fundamental, sim, que existam políticas, ações, projetos, voltados para o melhor desempenho desses alunos. O programa também vai premiar boas práticas na alfabetização. Segundo o MEC, uma maneira de valorizar os profissionais dessa área. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que cria o programa Brasil Mais. A iniciativa pretende aumentar a competitividade por meio da transformação digital. Sebrae e Senai serão parceiros do programa. Mais informações ao longo da nossa programação. O governo agora termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. AOS Legenda Adriana Zanotto